Então, abriu daí a página do estúdio de criação aqui, galera, do canal, ó, podem ver aqui que aparece algumas informações. Fala, galera, como é que estão vocês? Pra você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, mais um vídeo hoje dessa série iniciando o canal do zero pra vocês e hoje eu vou estar trazendo uma coisa super importante que vocês precisam saber depois de ter criado o seu canal aqui no YouTube. Mas antes, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, dá um pause, clica no card aqui em cima e volta lá e assiste o primeiro vídeo iniciando o canal do zero aqui no YouTube. Eu ensinei como criar o canal do zero passo a passo, você vai lá, assiste e depois retorna aqui no vídeo pra continuar assistindo essa série de vídeos que eu tô fazendo pra vocês. Hoje, então, como eu falei, eu vou ensinar uma coisa super importante, porém, eu vou precisar de um tempinho pra vocês porque eu tenho dois recadinhos pra dar. O primeiro é pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo dessa série de vídeos que eu tô fazendo de como iniciar o canal do zero, você não pode perder nenhum vídeo pra que você possa ter um crescimento gradativo aqui no YouTube. E o segundo recado é que a partir de hoje eu vou estar começando a postar dois vídeos por semana aqui no canal, de dicas, vlogs, todos os nichos que a gente fala aqui no canal. Então, a partir de hoje, terça-feira, vou começar com esse vídeo de dicas e no sábado eu vou começar a postar os vídeos de vlogs, vídeos de curiosidades e vídeos de brinquedos e brincadeiras que a gente faz aqui com o José. Então é isso, esses eram os recadinhos que eu precisava dar pra vocês, vamos retornar ao vídeo. Como eu tava falando pra vocês, vou ensinar hoje a como você configurar o seu canal aqui no YouTube. Eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo na tela do meu computador, fiquem atentos pra não perder nenhum detalhe dessas configurações que vocês precisam saber. Então galera, eu tô aqui já na página do canal que nós criamos na última aula, então eu vou mostrar pra vocês essas configurações aqui. Nós vamos clicar aqui em YouTube Studio, então abriu daí a página do estúdio de criação aqui galera do canal, podem ver aqui que aparece algumas informações, mas vamos deixar pro próximo vídeo isso e vamos focar aqui. Você vai vir aqui em configurações, vai clicar, configurações, vai aparecer essa aba aqui, a barra das configurações aqui do seu canal. Primeiramente aqui você já vê a moeda, seu canal está, você vai clicar aqui e vamos trocar para real brasileiro. Vamos procurar aqui o BRL, real brasileiro. Clicou aqui, isso aqui quando o seu canal estiver monetizado, as informações de receita do seu canal vão aparecer aqui já em real, então você já deixa configurado pra isso. Agora você vai vir aqui em canal, vai aparecer já o nome do seu canal e aqui algumas configurações que você está fazendo. Primeiramente aqui aparece a palavra chave, essas palavras chave são quase que como uma hashtag, são as hashtags do seu canal pra estar ajudando o algoritmo do YouTube a estar recomendando os vídeos, os seus vídeos, o seu canal para as pessoas que fazem as pesquisas lá no YouTube. Então aqui você vai clicar várias palavras chaves de acordo com o seu canal. No caso nosso canal aqui é um canal de games, então vamos colocar aqui, por exemplo, o nome do canal, que é BRUNO1Gameplay. Já formou uma hashtag pro canal. E assim você vai adquirindo várias outras palavras chaves de acordo com o seu canal, de acordo com o nosso canal aqui é de games, então de acordo com games, jogos, e vai fazendo as tags do seu canal aqui. Agora aqui, já está aqui em Brasil, mas aqui você clica e vai aparecer todos os países pra você escolher o seu país de origem. Importante vocês colocarem aqui Brasil sempre. Apareceu aqui todos os países, você vai colocar no Brasil, país de origem Brasil. E é isso, agora aqui em configurações avançadas, vai ter essas informações aqui pra vocês colocarem. Vocês vão clicar na opção não configurar este canal para conteúdo de crianças. Sempre marca isso. Contagem de inscritos, você pode escolher se você quer exibir ou não o número de inscritos pras outras pessoas. Eu sempre deixo marcado, porque isso aqui é importante as pessoas visitarem seu canal e ver que ele tem um número bom de inscritos. Já ajuda já na pessoa em querer despertar a curiosidade de conhecer o seu canal. E essa parte de anúncio você deixa como tá assim. Essa parte aqui nós vamos pular, que é a partezinha do branding, que é aquela imagenzinha que fica no canto aqui. Isso aqui no outro vídeo eu vou estar explicando pra vocês como fazer. E essa parte aqui também a gente deixa como tá assim, não faz diferença. Já vem padrão já. Agora padrões de envio. Aqui é quando você envia um vídeo lá pro YouTube, você pode deixar padronizado aqui algumas coisas. Como por exemplo também as tags do vídeo, que é basicamente as palavras-chave como a gente colocou lá no canal. Em cada vídeo que você enviar, você vai colocar uma palavra-chave que esteja de acordo com o seu vídeo. Visibilidade aqui você vai colocar pra público. Ó. Coloca pra público. Na descrição aqui você pode colocar uma descrição que você vai querer colocar em todos os vídeos, a mesma descrição igual. Você pode digitar ela aqui e ela vai aparecer automaticamente lá, poupando tempo pra vocês quando vocês forem editar os vídeos aqui, quando estiverem subindo pro YouTube. E o título, vocês não colocam nada também, porque o título é muito particular, cada vídeo tem um título diferente, então é impossível praticamente você colocar o mesmo título em todos os vídeos. Agora aqui, configurações avançadas, licença pra padrão do YouTube, categoria, você pode escolher entre várias categorias aqui, ó. A nossa é jogos, idioma português, Brasil, você vai colocar, você pode colocar aqui todos os idiomas aqui que temos, ó. Aparecer aqui, olha só, o nosso é português, Brasil, certificação de legendas nenhum, contribuição comunidade ativadas, você vai colocar aqui em ativadas, ó. Tem a opção ativar, desativar, você vai deixar em ativadas. Comentários, você vai colocar, reter todos os comentários, reter comentários possivelmente imprópios para análise. Isso aqui é importante, porque se tiver algum comentário, galera, que seja ofensivo, comentário abusivo, o YouTube vai automaticamente enviar para análise esse comentário, ele não vai ficar aparecendo lá até que seja liberado. Então isso aqui é muito importante. E aqui, usuários podem ver as avaliações desse vídeo. Permissões. Essa aqui vocês não vão mexer em nada, porque já vai aparecer ali o proprietário a vocês. Permissões, então vocês deixam como tá. Comunidade, a mesma coisa, não mexe em nada. E contratos, é os termos de serviço do YouTube que você pode estar clicando aqui e tá lendo. É importante você ler isso, porque tem algumas diretrizes aqui, como direitos autorais, vídeos que podem ser enviados, vídeos que não podem ser enviados, conteúdos. Então é importante você ler isso aqui. E é basicamente isso. Basicamente essas configurações aqui que a gente tem pra tá fazendo. Então esse braiding eu vou tá fazendo um vídeo só pra isso. Porque ele é bem complicadinho, você tem que fazer uma foto no formato correto pra tá colocando naquele quadradinho ali onde aparece inscreva-se. Então eu vou deixar pra fazer um vídeo só com isso. E aqui nessas configurações é basicamente isso que temos. Não muito difícil de fazer, rapidinho você configura e você já pode tá enviando vídeos lá pro seu canal. Beleza? O importante é aquela parte dos comentários, vocês deixarem os comentários sempre ativados, como eu falei. E é isso aí. Acho que é isso por hoje. Um abraço a todos. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Pra tá recebendo novos vídeos aí dessa série de como começar um canal do zero aqui no YouTube. Beleza? Um abraço a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho